Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui rapaziada Vídeo de hoje trazendo esse GTA aqui, ó, Motocross pra vocês, certo? O GTAzinho aí, ó, pesando apenas 100 MB, tá ligado rapaziada? CMB aí, compactado, entendeu? Vou tá deixando lá nos comentários fixados o download dele pra quem quiser baixar, certo família? E é o seguinte, ó, quem fez esse GTA aqui foi o K1 Games Vou tá deixando também o canal dele aí na descrição do vídeo aí pra vocês tarem passando lá rapaziada Moleque capricha demais no GTA, ó Pega a visão, filho GTAzão aqui, ó, diferenciado, tá ligado? Primeira vez que eu tô trazendo aqui no canal, ó Pega a visão, filho Só a motinha de Motocross aqui naquele jeito, skin de Motocross, pista Certo, filho, fica até o final aí do vídeo rapaziada Que eu vou tá trazendo, mostrando tudo aqui pra vocês, certo? E ó, e é o seguinte, quem não saber baixar o GTA, tá ligado? Primeiro link na descrição do vídeo tem tutorial, rapaziada Pega a visão, filho, ó Rampando tudo aqui, ó, naquele jeitão, ó, se liga Passa aqui na pareidinha, ó, naquele jeito Eita, tô me perdendo tudo aqui já, ó Pega a visão, filho, ó Ó, Rampona Toma, filho Certo, é louco, já deixa eu tá pulando aqui também dessa motinha aqui, rapaziada Vamos tá pegando aqui, ó, as skins pra vocês, certo? Deixa eu tá ativando aqui os botões Aí, ó, pega a visão Pra pegar as skins, rapaziada, muito fácil, tá ligado? É só você arrastar aqui, ó, do dedo de cima da tela pra baixo Onde que tá o nome que é o One Games TM, certo? Ó, arrastou ali, ó Aí abriu o mod clear Upa e sobe e dá o desce pra selecionar o mod Só clicar no menu aí da tela, filho Vem aqui eu mudar de personagem Olha só os personagens que tá tendo aqui, rapaziada Tá ali skin de motocross, tá ligado? Que você tá fazendo como aí, ó Aquela trilhazona braba Pega a visão, filho, ó Só as melhores skins aqui que o moleque colocou, tá ligado? GTAzão aí, ó, de CMB, tá ligado? Não tá crashando GTA tá super leve, rapaziada Tá rodando em qualquer tipo de Android E isso é louco, filho Quem não souber baixar, tá ligado? Primeiro link na descrição do vídeo tem tutorial Só você clicar lá no vídeo, tá ligado? E assistir o tutorial, rapaziada É que é muito louco, rapaziada Vamos tá pegando aqui as motos, tá ligado? Pra pegar as motos é muito fácil Só você vir aqui e ver o seletor Motorcicletas Aí na BF400 aqui, rapaziada Vai ter essa pop 100 aqui, ó De trilha, tá ligado? Na faixa vai tá contendo essa motinha aqui também Que eu não sei o nome, tá ligado, rapaziada? Não entendo muito de motos É de fazer trilha não, tá ligado? Então Só algumas mesmo, ó Essa aqui eu mesmo sei, tá ligado? Só que eu esqueci o nome Acho que é ADT, rapaziada É isso mesmo, ADT, ó Essa aqui eu conheço Próxima motinha aqui, rapaziada Não sei que moto é essa Tá ligado? Mas quem souber aí, ó Pode deixar nos comentários aí Que vai tá ajudando, tá ligado? Ó, se liga Só motinha braba aí, ó Pra você estar dando aquela Trilhazona Se liga, pivete, ó Afirmaria O moleque caçou as motinhas aqui, rapaziada Muito chave, ó Aí eu tava dando um rolezinho com essa agora Aí tem essa outra pretinha aqui, né, pã? Aí, ó Vou fazer o seguinte, rapaziada Vamos pegar uma motinha aqui Erros de gravação, rapaziada Voltando aqui, rapaziada Vamos ficar com essa aqui agora Nem sei que motinha é essa, ó Mas deve ser uma FCR, né, rapaziada? Então tá dando uma rapadinha com ela Se liga Moral Ó, e ela tá contendo um ronco, tá ligado, rapaziada? As motinhas tudo com ronco modificado também Não sei se tá contendo um carro, tá ligado, rapaziada? Eu vou estar vendo aqui também com vocês Aí, eu baixei o GT agora, filho Já baixei o GT agora Já tô jogando Gravando vídeo aqui pra vocês, ó Até agora não mostrou nenhum erro Não crashou Não tá travando, tá ligado? Ó, mesmo gravando Não tá travando Cê é louco, filho Gente, elas vão como? Responsa Então pega, filho Ó Pega Agora o pai faz trilha Ó Só deixando poeira pra trás Quero ver quem pega aqui, rapaziada Cê é louco Ó Cê é louco, rapaziada Eu sei que vocês estão se perguntando aí Onde que fica esse negócio aqui, tá ligado? Ó, o perfil aqui, rapaziada É muito fácil, entendeu? A Grove Street é cá, ó Nesse lado, onde que eu marquei Só você arrastar aqui pro ladinho esquerdo, ó Aí vocês vão colocar aqui, ó Vou ensinar a vocês aqui agora Como chegar aqui, ó Vocês vão colocar ali, certo? Aí vocês vão vir aqui em teleportar Aí aqui em teleportar, rapaziada Aí, ó Como vocês podem ver, ó Aí vocês vão vir aqui em todos os códigos E vai passar três vezes pro lado esquerdo aqui, ó Um, dois, três Aí você vem aqui em jetpack Tá ligado? Sobe, ó E já vem aqui, tá ligado, rapaziada? Aí a pista do grau Ou, do grau Olha a ideia Do negócio aqui, ó Da trilha, tá ligado? Então é isso É bom Eu vou aproveitar aqui agora Vou mostrar aqui as ruas pra vocês também Como é que estão modificadas, beleza? Vamos aqui na group A gente não tá pegando aqui agora Algumas motinhas aqui pra nós tá dando rolê, ó Com essa aqui, que é a DT Olha os gráficosão do GTA, rapaziada Cê é louco Muito chave, filho A DTzinha aqui, ó Pra chamar no grau, ó Muito chave, filho Ave Maria Ó Toma Olha Cê é louco, tropa Tá indo em algum lugar aqui, rapaziada Que serve pra fazer trilha também, tá ligado? Sem ser aquela pista lá Aí, rapaziada Limpa um lugarzinho aqui, ó Que dá pra fazer trilha também, ó Se liga Ó Ave Maria, tropinha Aí cê só fica andando aqui na estradinha de terra também, ó Ó, dá pra fazer aquelas trilhazinhas bravas Pra gravar vida real também Tá ligado? Pra quem gosta aí, ó Gravar uns conteúdos pro canal O pan Cê é louco Fica da hora, ó Até troquei disquinha aqui também, ó Pra tá dando aquela diferenciadinha Cê é louco, filho A gente tem asuntacom Pesado, filho Se liga Ó Só no grau, filho Agora caiu Ó Vem aqui, ó Vamos trocar aquela motinha agora lá na Na mata dos mandraki, filho Onde que fica aquela casinha lá, ó Aí, ó Chegamos aqui já Ó, já tá até de tarde, ó Finalizar a trilhazona por aqui Entendeu? Mas vamos lá agora, rapaziada Lá na Grove Street Entendeu? Não tá mostrando só agora Aí, rapaziada Não tá mudando aqui agora de carro, tá ligado? Acho que vai ter carro modificado E, ó Antes que cê me pergunte Por que tem aqui Se o GTA do K1 Esse aqui tem o meu nome, tá ligado? É porque ele pegou a textura Foi do meu GTA, tá ligado, rapaziada? Aí ficou isso aqui, entendeu? Que eu coloquei aí Pra ficar de crédito, tá ligado? Pra os pessoal não modificarem por cima Mas ele me explicou, velho Isso aqui é a textura Do chão aqui, tá ligado? Do asfalto aí, ó Entendeu? O moleque não faz GTA por cima não, rapaziada Então acho que vocês falam é merda aí Entendeu? É isso Ó, tem carro modificado também Aqui nesse GTA, rapaziada Tá mostrando cada um aqui pra vocês, ó Deixa eu ver se eu acho, né, rapaziada? Mas se tiver, deve ter poucos Porque o GTA é mais focado em motocross Segura, rapaziada? Bora ver aqui, ó Passando pro lado Ó, já tem um carrinho aqui, ó Como vocês podem ver Que é a Saveiro, né, rapaziada? Saveirinha que é de leite tá aí, ó Cê é louco, ó Vamos passando aqui pro lado, tá ligado? Deve ter mais carro aí, família Mas se vocês quiserem saber mais sobre o GTA É só vocês baixarem Que vai estar lá nos comentários fixados Deixa o likezão no vídeo aí, rapaziada Fortalece em nós Se inscreve no canal Ative o sino de notificações E tamo junto, certo, família? Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui É nóis Tchau